Música Alô galera, aqui vem com o Sly Fox Eu também estou ligado no estúdio de E.I. Publicações Cadastro Pedra, Black 7, watch it Se liga aí, se liga aí Mais um lançamento e exclusividade total do estúdio DR Comunicações Vai te ligando na sequência show do Brasil Estúdio e Produtora DR Comunicações O futuro é agora Estúdio e Produtora DR Comunicações A mídia é a alma do sucesso Com os melhores reggae nas vozes do reggae mundial para você Diz aí DJ, você quer tocar pedra de verdade com sua vinheta? Procure o melhor estúdio fornecedor de reggae pedra Estúdio DR Comunicações Contato pelo Facebook Dori Edson Ribeiro E WhatsApp 98996138950 Comando total e absoluto da sequência show do Brasil Mr. Dori Edson, o esplêndido na sequência Aqui não tem frondagem É só pedras de verdade Ha, 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 ha A CIDADE NO BRASIL